Como eu havia falado nos vídeos anteriores, aqui no Nordeste quando está chovendo é muito bom, tudo fica verdinho, a paisagem muda, tem mais água para os animais e a paisagem fica bem verdinha e acaba tendo mais ração para os bichos que se beneficia do mato que fica verde mas também vem os probleminhas junto, você está vendo aqui a estrada de barro, isso aqui é um barro que fica liso, totalmente liso e você, como todos nós andamos de moto aqui no Nordeste, entre pessoas que andam de carro também mas aí você não pode frear a sua moto, você não pode andar mais rápido um pouquinho, tem que andar bem devagar porque fica muito escorregadio, então vem junto com tudo isso, os benefícios e também vem que você pode estar levando um tombo feio na sua moto então não venha frear nesse tipo de terreno que você vai a lona, entendeu? então traz os benefícios, mas também tem esses probleminhas também tem as passagens dos rios, por exemplo, eu como atravesso um rio, dois rios então o rio acaba enchendo, muitas das vezes eu tenho que fazer um outro percurso para tentar me defender desse rio porque eles acabam tomando muita água aqui pelas redondezas e não tem passagem, se você ultrapassar com a moto você acaba descendo então pessoal, essa época é muito boa, mas é a carreta de tudo isso que eu falei agora no vídeo então pessoal, para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí para mais vídeos como esse, tá bom gente? a gente aborda sempre o assunto que está acontecendo, as coisas boas, o Nordeste entre qualquer evento especial como agora está acontecendo de chuvas por exemplo, nesse momento está chovendo, isso é muito especial aqui para nós nordestinos não só para nós nordestinos, como para a população em massa, que é muito especial quando chove porque tem os agricultores que fazem as suas plantações, tem você comer milho verde na Semana Santa e também feijão, milho verde, entre outros alimentos que são tirados aqui da roça como todos sabem, nós nordestinos também faz parte dessa distribuição de alimento para o Brasil nós nordestinos também tem essa qualidade aí na mesa do brasileiro então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado vou fazer aqui um 360 para vocês, que está muito bonita a paisagem por final e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? não esquece de se inscrever, deixa o like, compartilha naquele grupo da família para você ver aí essa paisagem maravilhosa, tá bom?